E aí amigos pescadores, estamos aqui com uma novidade agora Pra você que já nos aguenta nas redes sociais, agora você também pode aguentar semanalmente a gente aqui no YouTube É isso aí galera, essa coluna nossa vai acontecer todas as sextas-feiras e vamos trazer três principais assuntos pra vocês Primeiro seria as notícias semanais sobre o mundo da pesca Responder perguntas de usuários que mandam sempre perguntas pra gente no Facebook E o Banzai que já tem uma enteira pescaria todas as sextas-feiras, agora pelo YouTube Vamos lá então Sobre o mundo da pesca, o que chamou a atenção nesse fim de semana foi o vídeo de um mero comendo um tubarão Os pescadores estavam embarcando o tubarão já quando eles notaram um mero em volta E deixaram acho que de sacanagem o coitado de ser comido ali, pelo menos foi a minha impressão É... impressionou pelo... pelo fato do mero conseguir engolir o tubarão inteiro Em um milésimo de segundo lá, que ele chegou perto e pum... comeu É, e o vídeo foi tão viral que até sua tia, que sabe que você pesca, mas ela não pesca Ela te mandou o link pra eu falar assim Nossa, o Banzai assistiu esse vídeo com essa cara É... todos os parentes, todos os amigos que sabem que você é um apaixonado por pesca Provavelmente marcaram você nesse vídeo Se você quer sacanear mais ainda, gente, pode continuar marcando, tá? Ahn... Muitas... muitas atrações pra fazer, né? Começando pelo torneio de pesca de caiaque Que vai acontecer lá em Boiscanga, que é promovido pelo nosso amigo Tonhão E o Armagedon Eles são os dois grandes organizadores desse evento É a segunda edição, a primeira edição a gente participou no passado Inclusive o Pleffer Conseguiu o quinto lugar, né? Pegou o Marimbá Gigante, que a gente zoa tanto hoje, que o Marimbá normalmente não tem valor Mas nesse torneio teve o seu valor Levou o nosso amigo Plefferão, pode Pode isso aí, galera Porque esse torneio de pesca de caiaque, ele é bem legal porque contabiliza qualquer tipo de peixe Sim E a gente pode pescar tanto dentro do canal, lá do riozinho de Boiscanga Quanto na parte da costeira e até na parte da praia também, né? Sim, sim Tem uma demarcação que eu acho que até um bico da costeira, de um bico da costeira até o outro, né? Que forma meio que uma baía ali em Boiscanga Você pode pescar em toda aquela área costeira, tanto na areia, em busca de curvinas Quanto mais próximo das pedras com peixe de pedra A única exceção, se eu não me engano, é que você não pode, não é contabilizado se você pescar uma garoupa, né? Como ela é um peixe abundante, em tamanho pequeno na região O pessoal falou assim, ah, vamos poupar o pessoal de trazer a garoupa até a areia pra pesar Então, não vale garoupa De resto, tudo acima das medidas do Ibama, você pode pescar e contabilizar como peixe lá Qualquer tipo de peixe e eles não tem um limite de quantidade, né? Uhum Então, ano passado, pelo menos a única regra pra você trazer peixe era que ele tinha que ser acima de 500 gramas Sim, que foi sofoco Foram bem poucos que conseguiram trazer peixes acima dos 500 gramas, tá? Eu mesmo não consegui nenhum, acho que o Nagai trouxe um Trouxe um só, só aqui E o Thiago trouxe um também, o do Thiago era o maior É, mas tá aí galera, pra quem pesca o caiaque ou quer aprender a pescar o caiaque, essa é uma boa oportunidade Porque o Armagedon é um cara que é pioneiro lá no Litoral Norte de fazer essas excursões de caiaque, né? Então eles disponibilizam uma boa infraestrutura e instruções de pesca também pra galera lá iniciando Sim, tudo bem cuidado lá com o pessoal E se vocês quiserem participar, ainda tem vaga Aqui na descrição do vídeo, embaixo, vocês conseguem ter mais informações Bom, e como o Nagai acabou de falar, os eventos em setembro estão bem encabalados, né? Além do campeonato de caiaque no dia 6, nós teremos também um campeonato em Cananeia de pesca de robalo E também de outros peixes, tá? Esse campeonato é pra pesca embarcada também, porém motorizada, lá não tem a categoria caiaque Então quem vai estar participando será eu e o Thiago A principal modalidade vai ser a pesca de robalo, tendo o robalo flecha com uma pontuação melhor Quem pegar flecha vai pontuar mais Fora isso também vocês vão poder, os pescadores também poderão pescar outros peixes Tem a categoria outros peixes Nessa categoria, se não me engano, não é permitido pesar as raias Quanto a modalidade de pesca no campeonato? Ah sim, vai poder pescar tanto com artificial quanto com natural Nós iremos só com artificial porque... não sei porquê A gente gosta de sofrer, talvez Vai ter gente... Cananeia é conhecida por... pela pesca com pequenos peixes vivos, né? O Ximbó normalmente traz os maiores peixes Mas a gente não tá acostumado a pescar com ele, então vamos pescar com artificial mesmo Vamos estimular a pesca com iscas artificiais É um campeonato de pesca e solte Só valem os 5 maiores peixes pegos e tem que estar vivos Vai que bate Falando em evento Tá aí a maior feira da América Latina voltada para pesca Do dia 3 ao dia 6 de setembro também Tudo nessa semana, gente Que é a pesca trade show, né? Você já falou? Não, acho que eu não falei Pesca trade show, pessoal Na verdade, essa feira de pesca é voltada para os negócios, né? E esse ano... Tá aberto ao público comum Porém, o público comum não vai poder comprar Só quem pode comprar é o pessoal, os lojistas Mas, se não me engano, eles estarão vendendo pacote de viagem para o público comum Então é mais para você que não tem uma loja Você pode ir lá para conferir os lançamentos Para conhecer os grandes nomes da pesca que estão na maioria por lá Dê um alô para a gente, se você nos reconhecer A gente vai fazer o de sempre Que é a nossa tradicional cobertura da pesca trade Terceiro ano Terceiro ano seguido Estaremos lá tirando fotos, anotando, entrevistando o pessoal É um evento bem legal porque É nessa feira que as grandes marcas aqui do Brasil e também as internacionais Fazem seus lançamentos que vão nas lojas, né? Sim Então você fica sabendo dos novos modelos de carretilhas Novas iscas, por exemplo, a Monster, a INS estão lançando É uma feira bem legal para você ficar antenado no mundo da pesca Sim, sim Para você ficar ansioso também para aquilo tudo chegar na loja Que nem sempre chega tão rapidamente às lojas Vá ao Pesca Trade Show Está aqui também o endereço do Pesca Trade Show Só acessar e comprar o seu ingresso Ela começa então no dia 3, que é numa quinta-feira, né? Não sei Se 6 é sábado, 3... não Então, a Pesca Trade Show começa dia 3, quarta-feira E vai até o dia 6, que é o sábado É o sábado Que é o dia dos campeonatos Tudo na mesma semana Só para deixar a gente que vive da pesca mentira A gente que gosta de estar presente Vive para a pesca É, a gente que vive para a pesca A gente está daço nesse mês, né? Está difícil Em uma semana, tudo Dois campeonatos E um evento o mais esperado do ano, pelo menos Esse é, galera Então, se der, cola lá Vamos lá Perguntas, né? É, perguntas Mas aí, nossa primeira pergunta aqui É do nosso leitor Gustavo Sartori Que via Facebook perguntou assim Vou pescar a linha bela no próximo sábado E usarei o Jampi Jig sapinho de 30 gramas Tem uma linha multi de 30 libras Uma carretilha chamada no esporte surano E vara celta bandite de 5,6 25 libras A trália está boa? Preciso encasturar o sapinho para usar? Hum, bom Vamos lá A trália está boa? Está média, vamos dizer assim A libragem está boa 25 libras é uma boa libragem Só que eu utilizaria uma vara talvez um pouco maior Para poder arremessar um pouco mais longe O Gustavo não detalhou que tipo de pesca que vai ser Apesar de falar que é costeira Tem várias modalidades que você pode fazer lá em Ilha Bela As que eu fiz normalmente costeira Era com o barco próximo das pedras, né? E eu arremessando em direção às pedras A profundidade não era tão grande Para ter que usar um giro de 30 gramas ali Eu usava os de 20 gramas mesmo Ou às vezes até mais leve, né? Que a gente levou também A gente na época usou até uns lançamentos da INS Que é aqueles giguinhos de 10, 12 gramas, né? Ah, sim, usamos uns gigas menores até Então talvez seja bom você levar um gig menor Não dispense esse de 30 gramas Que em algum momento que você estiver na profundidade maior De 15, 20 metros Ele vai ser bem útil também O multifilamento está bom 30 libras, né? Se eu não me engano Mas não dispense o uso do fluorocarbon Nesse caso é essencial Eu vou precisar de fluorocarbon porque É... E digo mais, acho que É mais importante do que encastoar o gig Eu nunca usei gig encastoado, tá? Muita gente reclama que fica um trabalho ruim dessa forma Então eu preferiria Utilizar o fluorocarbon de boa qualidade Que é extremamente necessário Porque dos peixes com dente ali Vai ter a anchova, sei lá, a principal Mas ela não... Normalmente o pessoal não pega tanto com gig Nesse tipo de gig pack As anchovas lá Então esses outros peixes Pelo menos, sei lá Charel branco Peixe galo Sargo Olho de cão Pampo Não vão precisar tanto do encastoado Porém Tem uma coisa que tem muito dente lá Que é a pedra A pedra é cheia de dente Então você vai enroscar um pouco Caramba Algumas vezes lá E se o multi encostar nessa pedra já era Dê adeus a isca e a pedação de linha que vai junto, tá? Então Recomendo, talvez, se possível Uma vara um pouco maior A livragem do multi está muito boa A livragem da vara está boa As iscas eu já recomendei um pouco mais leves E fluorocarbon Tá? Equivalente também Um fluorocarbon de 30 libras ou mais Bom Agora uma dúvida aqui do Thiago Miranda E a Facebook também Assim como vocês, sou fã do robal Só que nessa época não é fácil encontrar camarão vivo Além do mais, são caros Gostaria de dicas de iscas artificiais para um iniciante Quais marcas e modelos eu posso comprar? Ah, essa dúvida do Thiago também é muito interessante Porque realmente nessa época que a gente está agora Finalzinho de agosto Essa época inteira É muito difícil a gente achar o camarão Pelo menos aqui em Bertioga O camarão nativo vivo Muitas vezes ele vem importado lá de Canané Ou de Iguape E a gente acaba comprando camarão por preço absurdo Tipo 1,50 1,80 Quando na época que eles pescam camarão No próprio canal de Bertioga Chega a ficar 60 centavos Então realmente é uma época muito difícil Assim para quem pesca com isca viva E se fosse te indicar uma isca Para você começar A pescar com isca artificial Seria a evolução que a gente também teve Quer dizer Quando a gente começou a pescar com isca artificial A gente começou pelo mais fácil Que seria o jumping jig E depois lógico A gente evoluiu para o softbait E por último o plug que a gente está aprendendo Sim Mas o jumping jig foi a isca Que a gente começou a pegar peixe Que foi mais fácil de trabalhar também De modelos que a gente indica que são os coringas É o modelo Park Da INS E também tem o modelo Peva Da Jig Master Que são dois modelos que são muito bem aceitos No canal de Bertioga Tanto para roubá-lo Quanto para pescado E esses peixes também de lacarapau Exato Bom Se você assistiu no Conar Pesca A gente dá uma descrição De equipamento E linha Bom Do set que é A configuração ideal para esse tipo de isca A gente pode falar aqui Basicamente então É Vamos falar rapidamente o que é Bom Para jumping jig a gente usa o que? Vara 5,6 em média Não precisa ser tão comprido Não precisa ser tão comprido De 15 a 20 libras Se você for usar a carretilha É recomendável que seja torqued Tá? Torqued Significa o seguinte A gente tem as varas de carretilha Que os passadores são voltados para cima Para cima no sentido da carretilha E no jumping jig Você costuma fazer muito trabalho de pindocar O que que é? Você sempre dá os toques de vara Só para fazer o jumping jig Pular Pular lá do fundo E nesses movimentos de toque de vara contínuo Muitas vezes a linha Dá um nó na ponta da vara Então a galera que customiza a vara E até os fabricantes Começaram a fazer essa montagem Que chama torqued Que na verdade é os passadores por cima E na ponta da vara Ele está voltado para baixo Ele vai se torcendo até chegar A ponta de estar voltado para baixo Estando voltado para baixo O efeito da gravidade não vai dar tanto nó na ponta Então eu prefiro usar varas torqued Nessa configuração de 15 a 20 libras E 5, 6 5 pés e 6 polegadas Tem que dar mais ou menos 1,65m É 1,65m É o ideal Já só moderada a rápida É isso aí galera Se vocês tiverem dúvida em como trabalhar a jumping jig Qual jumping jig usar E também sobre a softbaits Tem dois links aí na descrição do vídeo Que vocês vão encontrar a matéria completa De como trabalhar essas riscas E aí pescadores Quem vai pescar no final de semana Bom, vamos ao nosso boletim semanal Meteoro Pescaria Condições do tempo E condições de pesca Primeiro vamos falar das ondas A previsão de ondas para esse final de semana Não é das melhores, tá gente Se vocês olharem aqui Essa mancha verde que está aqui Ela indica ondas de até 3 metros Então Ondas de 3 metros Normalmente não é saudável Para o pescador É Importante ressaltar que essa previsão de ondas É para profundidade Segundo o CPTEC Acima dos 40 metros Então normalmente é mais para mar aberto Essas ondas de 3 metros Normalmente é um suel Que combinado com o vento Que eu vou falar daqui a pouco Não vai trazer lá As condições melhores Para quem vai pescar Fazer pescaria de mar azul Ou vai muito longe da costa Já na previsão de vento A gente tem previsão de vento leste Durante o dia todo praticamente Na manhã mais fraco E durante a tarde Com algumas rajadas de até 17 nós Como eu expliquei anteriormente Vai ter aquele suel Em mar aberto Combinando isso com o vento leste Provavelmente vai deixar o tempo Bem chatinho na costeira, tá Então quem pretende sair na costeira Fica atento pelo menos Que ou se puder cancelar Já cancela Ou se não puder cancelar Mantenha a tensão Porque vai estar mexidinho E a previsão de maré Para esse final de semana É muito promissora Estou até comentando com o Nagai Que eu gostei do que eu vi É uma maré mais próxima De lua nova E bom Vamos à leitura dessa maré No sábado A partir das 5 da manhã Aproximadamente Começa o reponto da enchente Esse reponto É uma altura de 1,40 m A maré E até mais ou menos 11 da manhã A maré vai descer 1 m Então vai de 1,40 m Para 40 cm A partir daí Até as 17 horas Ela vai subir 70 cm De 40 cm Para 1,10 m Bom Essa é a maré do sábado Já no domingo Vamos lá ver Aqui no app My Fishing Stories A gente consegue ver muito bem Aproximadamente 5,30 m A gente tem o reponto da enchente Com 1,20 m Descendo mais ou menos No meio dia Para 50 cm Ou seja 70 cm De variação E depois As 17,30 Subindo novamente Para 1 m 50 cm De variação É isso aí pescadores Levando em consideração O meteoro pescaria Desse final de semana As minhas recomendações São para tomar cuidado As pequenas embarcações Eu sempre recomendo isso Não sei porque eu falo Mas O mar vai estar um pouquinho chato Provavelmente Por conta das ondas E em combinação Com o vento leste Provável no sábado De acordo O Indiguru E Bom Cuidado Quem for sair Quem não for sair Pergunta Consulte O piloteiro Se realmente Está tudo certo Para sair Se a treineira Aguenta Ou como estão As condições mesmo O que ele vê disso Eu sempre falo isso Para todo mundo Tem guia Que nem me encher o saco Porque Eu estou Eu estou fazendo O cliente dele Questionar ele Mas Eu acho que é saudável Para todo mundo Tanto para o guia Quanto para o cliente Tem que estar muito claro Como que vai ser a saída E as expectativas Tem que estar Devidamente alinhadas Quanto a pescaria Então Bom Se fosse para recomendar Um tipo de pescaria Eu acho que A mais promissora Para esse final de semana É a pescaria de canal Por conta da maré Que vai variar Mas não vai variar tanto E é isso Eu pescaria Se fosse para escolher Uma pescaria Escolheria a de canal Nesse final de semana Nesse final de semana Na verdade A gente tem uma pescaria marcada Para fazer Na costeira Na costeira Mais especificamente Lá no montão do trigo Vamos torcer Para que eu esteja Totalmente errado Que as previsões Não se confirmem E vamos ver Se vai dar pescaria Então E para finalizar Tem uma boa notícia Para a galera Que hoje é sexta-feira Animal Hoje é sexta-feira Graças a Deus E fica uma pergunta Aí no ar Onde que vocês vão pescar Onde vocês vão pescar Compartilha com a gente Que a gente adora Saber de novos points A gente gosta de pescar Com todo mundo E sempre que tem algum convite A gente acaba indo junto Tá bom E é isso pescadores Espero que vocês tenham gostado Esse foi nosso primeiro vídeo Nesse formato A gente ainda pretende corrigir Imagino que não vai sair perfeito Mas Se você gostou Dê um like No nosso vídeo Assina nosso canal também Assina nosso canal Assina nosso canal Do Youtube A gente não ganha Dinheiro com isso Mas a gente gosta de saber Que as pessoas que gostaram Dos vídeos Vão chegar aos nossos vídeos De alguma forma Vai ser um incentivo Para a gente continuar Toda quinta-feira aqui É, gravando Para editar Para sexta-feira E para sexta-feira Para ser com um vídeo novo Para vocês, tá pessoal Dê um like também Na nossa fanpage Lá no Facebook E para quem tem Instagram Segue a gente no Instagram também Segue a gente no Instagram Arroba Fishing Stories Beleza? Não se esqueçam Por favor E vai pescar também, ué? É, vai pescar Pelo amor de Deus Falou galera Valeu Falou gente Bom final de semana Tchau 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 Tchau